Olha, e o primeiro dia do ano foi determinante para o sucesso de uma outra brasileira poderosa. Uma mulher capaz de organizar uma multidão de quase 2 milhões de brasileiros eufóricos e mandar em 1.500 homens. Tenente-Coronel Cláudia Lovain, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar Copacabana, a primeira mulher a ocupar este posto. Ao meu comando, descansa! Convocados para reforçar a segurança de uma das festas de Réveillon mais famosas do planeta, os aspirantes da Academia de Polícia ouvem. Já serão tratados e cobrados como oficiais. É preciso segurança pública, é preciso de ordem pública, é preciso zelar pela integridade física das pessoas. Então, quem vai garantir isso? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Outra reunião, com os oficiais que vão trabalhar esta noite. O número de policiais foi multiplicado por 5. É a prova de fogo para esta mulher que entrou em primeiro lugar no concurso da academia e se formou primeira da turma. Treinada no pelotão de choque e na polícia montada, onde ficou 9 anos. A coronel começou o dia no papel de mãe divorciada. Eu levantei cedo, já dei mamadeira a ela, arrumei a bolsa dela, que o pai veio buscá-la. A filha de 5 anos liga para dar um conselho. Pode deixar, você também, toma cuidado. Tchau, beijo. Deus te abençoe. Uma mãe carinhosa e vaidosa. Gosto de vestido, gosto de saia, gosto de santo alto, gosto de bico fino. Você acha que a farda masculiniza um pouco? Não deixa a gente feminina, também acho que não é para deixar. Não, não precisa deixar. É farda, é uniforme, não tem que deixar feminina. É fardada que ela sai pelas ruas de Copacabana, passa pelos postos de policiamento. Centenas de milhares de pessoas já estão por aqui. Pode ficar tranquilo com esse trecho aqui também. Em 25 anos de carreira, é a primeira vez que o sargento recebe ordens de uma mulher. É uma coronel de polícia. Militarismo é mulher, homem. O que é a firmeza da comandante? Na polícia brasileira, em 30 anos, as mulheres passaram de 2 para 13%. Um exemplo de como ocupamos espaço e de quanto ainda falta para a igualdade. As mulheres ficam mais tempo na escola, mas no mercado de trabalho recebem apenas 71% do salário dos homens. Você está de parabéns, você está comandando todo o efetivo, né? Parabéns para o seu trabalho, tá bom? Obrigada. Se uma mulher no comando ainda vira notícia, em quase 22 milhões de lares, elas mandam e sustentam os filhos. São 35% das famílias brasileiras, comandadas por mulheres. A meia-noite se aproxima. A rua, praia, tudo tomado pela multidão. Os fogos avisam que 2011 começou e encontram a coronel a caminho de outro posto. Tensa, não se desliga do rádio. Mas ele não chama. E ela pode aproveitar os instantes. Feliz ano novo. Começou em paz, hein? Graças a Deus, né? Foi uma noite tranquila. Foi. Está sendo, né? Ainda não acabou. Quase 2 milhões de pessoas. E quem passou da conta na bebida, deu mais trabalho do que os bandidos. Durante toda a noite, 23 furtos registrados. Do alto, a gente entende que o grande perigo é quando esse mar de gente se desloca. A gente tem o controle do efetivo, a tropa está bem alocada, a gente está aí para qualquer problema que possa ocorrer. A multidão é tão grande que só mesmo com a consciência de cada um, com o ânimo de cada um que veio aqui mesmo para confraternizar. É como o país. Só dá certo com a colaboração de cada um de nós. A multidão é tão grande que só mesmo com a consciência de cada um de nós.